O repórter Dias Aguas conta aqui já com a Força Tática, primeiro batalhão, tá aqui essa equipe, conseguiu fazer a prisão de droga na Vila... Vila da Paz. Vila da Paz, tá aqui, droga, craque, dinheiro, e aqui tem duas ou duas, três pessoas aqui, ó, quatro pessoas envolvidas no tráfico de droga, já conhecido, agora colocaram tudo com o rosto coberto, mas esse aqui não teve coragem de falar, ó, esse aqui foi o único que sustenta o pepino, esses aqui tudo com bem de parecer na televisão. Eu sustento. E essa droga aí? A droga é minha, minha. Eu compro para o negócio meado na recém-nice, eu compro e vende também. Você vende para se cuidar? Como é que é? Você tem problema de quê? De recém-nice, eu fumo também, eu compro e fumo. Quanto é que tem aqui de droga? Ah, eu tenho aqui de vende e fumo. Quanto é que dá para tu fazer aqui, fala a verdade. Não, é de cinco gramas, eu faço duzentos e pouco. E quando acaba? Não, quando acaba eu passo o bom tempo sem vender de novo. E aí o dinheiro, qual é que é que eu compro de novo, para mim? E esses rapazes aqui são soldados do tráfico? Não, não, não. O que é que eles são seus? Só colega mesmo. Só colega? É. Qual a sua idade? Dezenove anos. Dezenove anos de idade. E já foi preso alguma vez? Já. Qual foi da bronca? Tráfico de droga. Tráfico de droga. Você tem dezenove anos? É. Há quanto tempo você usa droga? Dez anos. Dez anos? É. Começou com dez anos. E a sua mãe dizia o que para você quanto a sua droga? Não, não, não. Faleceu já. Faleceu? Você mora com quem hoje? Está com meu irmão. O que é que seu irmão fala? É, ele está ali, está no meio, acabou de chegar. Você, o que é que o seu irmão dele? O que é que você também usa droga? Usa, aí eu cuido dele. Aí você cuida dele? Eu sou trabalhador, eu sou. E ele disse que vende droga, ele está dizendo que vende droga. Ele vende, ele vende o que ele quer. Eu já falei para ele aí que essa vida ele não dá e o cara quer vender. E o certo é que a droga foi encontrada na residência dele, juntamente com o irmão dele, ou seja, os irmãos unidos. São dois irmãos? Dois irmãos, os irmãos unidos. Para a prática... E o de vermelho ali, o que é que ele é dele? Na verdade, os demais... São usuários. Além de comprar a droga no local, eles usam também essa droga. Eles estavam comprando a droga. É um ponto de venda e também um ponto de consumo que foi quebrado hoje pela tática do primeiro batalhão. Qual foi a vila? Vila da Paz. Vila da Paz, olha, a gente vai mostrar aqui o craque, está aqui o dinheiro, celular, já no poder do rapaz. Esse rapaz que começou com 10 anos de idade, não tem mais a mãe, agora está jogado no mundo. Então, gente, agora qual é o procedimento aí? É apresentar agora na central de flagrante, autoridade competente, para provavelmente ser feito o flagrante mesmo. Artigo 133. Tráfico de interpeção. Força tática? Força tática, primeiro batalhão. E a gente restando mais um flagrante que o repórter é... 10. 10. 10.